E apesar de tudo isso que a gente viu nessas últimas reportagens, o recorde de focos de calor no Pantanal, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. Foi durante a inauguração de uma usina de energia solar em Coremas, na Paraíba. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, né? É o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns da maneira como preserva esse seu meio ambiente.